E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui em um programa comentando o 26º capítulo do Evangelho, vendo ele como um manual da vida e do viver. Ou seja, promover a saúde mental através de uma referência que nos assegure boas vivências no dia a dia de nossas vidas e que possam acrescentar ao nosso espírito. Lembrando que no mundo de Deus não existe nada de certo ou errado, é apenas o que é possível. E é claro que o Evangelho nos ajuda a adaptar as nossas possibilidades, nos adaptar à vida dentro das nossas possibilidades. É isso que é a nossa ideia. Nós temos aqui alguns e-mails. Você pode fazer pergunta para a gente aqui através do WhatsApp, que você acabou de ver o número aqui que sumiu e eu não sei falar de qual. Mas apareceu de novo. É 99643-3827. Tá bom? Aí tem uma televisão aqui na minha frente que eu me vejo aqui. E você pode falar com a gente agora, mandar a sua pergunta, a sua consideração, faça uma colocação que a gente vai estar lendo para vocês. Já tem uma aqui, olha. A Valdileia de Inhambupe, na Bahia, via WhatsApp, falou o seguinte. Desde criança que eu sempre tenho sonhos que depois de dias acontece. Comecei a frequentar o centro espírita e a estudar a doutrina tem um ano que os meus sonhos diminuíram. Isso é normal? Na realidade, a fenomenologia mediúnica é muito comum em crianças, tá? Elas não têm muita ligação ainda com a matéria. E existe essa possibilidade, sim, de a gente perceber coisas que depois vão acontecer. Não é porque você está estudando a doutrina que isso diminuiu. Porém, a gente começa a entender que as ocupações da mente de quem está estudando a doutrina mudam. De maneira que essas coisas passam a não ter tanta importância ou necessidade. Porque tem a ver uma dúvida. Se eu sonho com alguma coisa que vai acontecer, eu tenho que me intrometer? Eu tenho que ir lá e desfazer o que vai ser feito? Não necessariamente. Às vezes tem coisas que você sonha ou até mesmo vê que você não tem como interferir. Para que aquilo não aconteça. E às vezes nem é para não acontecer. E aí às vezes eu me pergunto. Então o que eu faço com essa informação? É através da prece e da oração. Se isso envolve pessoas, você pode orar por essas pessoas, pelos mentores espirituais dessas pessoas. Para que seja lá o que for que vai acontecer com elas, elas consigam passar por aquilo com o melhor aproveitamento espiritual possível. Ou seja, sem revolta, sem pânico, que possam ter serenidade. Para enfrentar seja lá o que for que esteja prevendo aí no nosso sonho. Viu, Valdiléia? Fica tranquila que isso não é doença. Não tem nada errado com você. Como também não tem nada errado com ninguém. Porque Deus não faz nada errado. A não ser que ele fosse caprichoso. Burre e caprichoso. Tivesse errado só com a Valdiléia. Não. Fica tranquila que não tem nada errado. Ok? Voltando ao estudo do nosso capítulo 26º, nós vamos perceber agora no nosso próximo diapositivo, no nosso próximo slide, que houve um momento em que Jesus ficou chateado com o pessoal fazendo do templo um mercado. E isso é meio comum, sabe, acontecer. Até mesmo na doutrina espírita, né? É claro que a gente observa, como eu te falei, na federação se vende livro, se vende rifa, mas se faz de uma maneira discreta, tranquila, ninguém é obrigado a nada. É oferecido entre nós, os trabalhadores, no sentido assim, olha, nós recebemos aqui dez rifas para vender, para poder ajudar a casa. Tá bom, nós somos em 30 trabalhadores aqui nesse trabalho. Então, cada um dá uma quantia, a gente compra as dez rifas, o dinheiro vai para a instituição se manter, depois a gente sorteia aquelas rifas entre nós. E aí quem ganhar, ganhou. Isso pode acontecer, né? É uma maneira de você contribuir indiretamente através desses quesitos. Agora, o ruim é o seguinte. É eu sabendo que as pessoas precisam de certas coisas para poder expressar a sua religiosidade e montar essa barraquinha exatamente onde as pessoas fazem isso, né? E não tem nada a ver com a doutrina. Eu vou ter um lucro com isso, para mim. Não tem nada a ver com manter a igreja, manter as coisas. Isso é que são os mercadores, né? Porque lá eles vendiam coisas que eram usadas dentro do templo. Lembrando que no judaísmo existem muitos rituais, muitos cabalismos, né? Como enrolar um, eu não sei como é que chama aquilo, um barbante no braço, ter não sei o que, não sei o que lá, vendia-se pomba, né? Que tinha um símbolo lá que você fazia tudo isso. Só que quem vendia a pomba não estava revertendo aquilo ao bem, estava vendendo para ganhar dinheiro. Então ele expulsou esses mercadores do mercado, né? Os mercadores expulsos do templo, né? Do mercado, né? Ou seja, porque Deus não vende a sua bênção, não vende o seu perdão, né? E não vende entradas para o reino dos céus. Quem quiser vendê-los, merece ser expulso do templo. O que significa isso? Eu não posso prometer uma coisa que eu não tenho como cumprir para você, se isso depende de Deus, né? Vender uma bênção não faz sentido, né? É até gozado isso. Ou vender o perdão de Deus. Aí é que foi, então, expulsar os mercadores do templo. Porque lá é um lugar onde as pessoas têm um estado de espírito, de total submissão à vontade de Deus, aconteça o que acontecer, né? É um salto no escuro nos braços de Deus. Se tem outras pessoas lá pensando em quantas pombas eu vou vender, né? Quantos barbantes eu vou vender, quantas velas eu vou vender, e que não tem nada a ver com a doutrina que está sendo estudada lá dentro, é um campo de vibração que vai atrapalhar a meditação, a concentração. Fora que eu acho que naquela época devia ter um vozerio, né? Eu fico imaginando um, sei lá, olha a vela, olha a pomba, olha, tem uma pomba colorida, tem uma pomba preta, tem uma pomba branca. Devia ser uma barulhada em que o que menos se fazia lá era meditar e entrar em contato consciente com Deus. Foi isso, o que é os mercadores do templo. E existe uma outra coisa também, que nós podemos falar disso, desse outro dom, né? Que está escrito ali, que a gente recebe gratuitamente, que é a própria mediunidade em si, né? O que é a mediunidade que não é necessariamente de cura, mas é ser um intérprete dos Espíritos, né? Qual é o objetivo? Trazer instruções edificantes aos homens, mostrar-lhes o caminho do bem, do belo e do verdadeiro, ou seja, conduzi-los à fé, ou seja, a essa ligação em alta fidelidade com Deus. Através dos fenômenos mediúnicos, muitas pessoas se dão conta de que existe algo além da vida material, né? Existe algo a se preocupar. Às vezes é a primeira vez que alguém se dá conta de que existe espiritualidade na vida. Não estou nem falando de espiritismo, tá? Estou falando de espiritualidade. Muitas vezes por um fenômeno, às vezes até muito comum para nós que somos espíritas, as pessoas ficam admiradas e buscam estudar. Talvez nem a doutrina, mas buscam voltar para a sua religião de origem e aumentar o seu contato consciente com Deus. Então a mediunidade não é buena dicha, né? Eu poder usar para saber, ah, eu vim perguntar aqui quando é que eu vou casar, né? Quando é que eu vou ter filho, quando é que eu vou ganhar a loteria, mas me passa aí os números da próxima loteria, né? Não tem isso, né? Então a mediunidade que transmite informações do plano espiritual para o plano físico tem uma finalidade instrutiva. E nem sempre ela ocorre na maneira que a gente entende, do tipo assim, ah, tem um espírito falando aqui para você lavar a mão antes de comer. Não, não é isso, né? Muitas vezes o médium, ele não está incorporado, ele foi intuído. Muitos expositores, como este que vos fala, são só intuídos. Muitas vezes eu estou falando de assuntos que me são intuídos. Aí você fala assim, poxa, mas por que eu não posso ser intuído? Não, você também pode ser intuído. Mas você já pensou se o seu mentor vai chegar para você e falar assim, olha, é uma cefalosporina de terceira geração que você tem que aplicar de maneira intratecal. como é que ele vai te intuir de uma coisa que você nunca estudou, que você nunca viu? Você vai falar qualquer hora, ele me falou de um negócio aí que talvez, não sei, acho que é no cérebro, viu? Céfalos, acho que é no cérebro e que você precisa comprar um, sei lá, acho que é uma roupa de tergal. Acho que eu estou entendendo que é isso, que é uma roupa de tergal para proteger o teu cérebro. Você vai falar o que você entendeu. Por isso que, mesmo que você seja só um expositor, você tem que preparar a sua palestra, você tem que reler os assuntos para ficar mais fresquinho na sua cabeça aquilo que os mentores vão te intuir. E muitas vezes a intuição que a gente recebe numa mediunidade meramente de expositor não é palavra por palavra, é simplesmente assim, ele chega para você e vem na sua rola. Essa turma aqui, porque às vezes você faz palestra de 10 minutos para a turma de 300 pessoas, muda, vem mais 300, muda, vem mais 300, a cada 10 minutos. E é a mesma palestra, é o mesmo assunto, só que aí vem na sua cabeça, foca mais no amor. Provavelmente, eles devem ter um diagnóstico daquele grupo e falar, esse pessoal aqui está precisando falar sobre o amor. Outro, foca mais sobre o medo, foca mais sobre aquilo. Aí você está bom, então você vai lá e foca aquilo. Eu só sirvo, eu só sou um telefone, eu mando o recado, quem está ouvindo é que sabe o que quer dizer para ele. Esse é um dom, o dom da mediunidade, de receber espíritos, falar o que eles querem falar, muitas vezes o espírito fala diretamente ou simplesmente você só interpreta o que ele está lhe transmitindo em forma de sentimento e de pensamento e você fala com as suas próprias palavras. Isso é ser intérprete dos espíritos, volto a falar, cuja função, cujo objetivo é a instrução dos homens, é lhe mostrar o caminho do bem, do belo e do verdadeiro e conduzi-los até Deus, ou seja, a fé, aumentar o seu contato consciente com Deus, aumentar esse contato em alta fidelidade com Deus através de orientações que eles percebem que são pertinentes. E, cá entre nós, existem pessoas que nunca falaram com o espírito e que estão tão ligadas a Deus quanto o Chico Xavier. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a mediunidade é apenas um dos instrumentos que nós podemos dispor para aumentar a nossa fé. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com o nosso quarto e último bloco. Até lá. E aí E aí E aí E aí